Música É um motivo de muita alegria, de muito orgulho falar do Adriano e do Adriano Diogo Porque a nossa vida, a nossa atuação, ela se confunde e as nossas trajetórias de militância no movimento social Nesses últimos quase 30 anos, eu conheço o Adriano pelo menos há 25 anos E ao longo dos anos ele só foi inserindo mais e se inserindo mais nas lutas sociais aqui na cidade de São Paulo Especialmente na defesa dos direitos humanos Então onde tinha e onde tem uma situação de violação dos direitos humanos é muito difícil que o Adriano não esteja Lembro várias situações, nas ocupações aqui no centro da cidade de São Paulo Nas situações de reintegração de posse, despejo O Adriano sempre esteve apoiando os movimentos de moradia O mesmo também, essa mesma situação se repetiu também nas favelas Especialmente na zona leste da cidade Durante a gestão do prefeito Kassab E de forma autoritária a prefeitura removia as famílias E por diversas vezes o Adriano estava ali defendendo as famílias moradoras daquelas comunidades Ameaçadas de despejo, sendo removidas com força E mais recentemente nas mobilizações de junho Desde as mobilizações de junho de 2013 O Adriano se envolveu, apoiava os manifestantes quando estava sofrendo a situação de violência policial Por diversas vezes o Adriano foi nas delegacias Em várias delegacias aqui do centro, principalmente aqui do centro da cidade Ajudar, liberar os manifestantes por causa das prisões arbitrárias Feitas pela polícia militar aqui na cidade de São Paulo Então o Adriano é uma pessoa fundamental como ator, militante de direitos humanos Como parlamentar, comprometido com as lutas populares e com as lutas sociais E com a luta dos direitos humanos Eu achei importante porque esse vídeo não é uma simples declaração de voto Ou de apoio ao Adriano Mas é para testemunhar o papel do Adriano como militante e defensor de direitos humanos Então ele é uma pessoa imprescindível nessa luta dos direitos humanos no Brasil nesse momento É uma pessoa fundamental para a defesa dos direitos humanos E principalmente para o apoio às pessoas mais pobres e excluídas Que muitas vezes não tem voz e não tem vez nessa sociedade capitalista neoliberal que nós vivemos Então é nesse sentido que a gente queria aqui Aproveitar esse momento para dar muita força E pedir muita força para que o Adriano continue a sua luta Na defesa dos direitos humanos E na defesa das famílias sem teto, das pessoas sem teto E as pessoas mais excluídas da nossa sociedade O Adriano merece muito, muito o nosso apoio O Adriano merece muito, muito o nosso apoio